Solidão Sem lágrimas caí, tá ruim de aguentar Não consigo dormir, tento até responder Mas eu cego e não vejo, chega a me sufocar Mas eu vou superar Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Não sou tapete pra ninguém pisar Olho pra trás do que passou Te jurei o meu amor E eu te dei Você brincou e eu vacilei Ao invés de apaixonar, eu me apaixonei Goste da água, boladão Solidão Infelizmente só machuca quem ama Coração Tanto bate que o dia apanha E começa a chorar Sem lágrimas caí, tá ruim de aguentar Não consigo dormir, tento até responder Mas eu cego e não vejo, chega a me sufocar Mas eu vou superar Posso chorar Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Não sou tapete pra ninguém pisar Olho pra trás do que passou Te jurei o meu amor Te jurei o meu amor E eu te dei Você brincou e eu vacilei Ao invés de apaixonar, eu me apaixonei Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Não sou tapete pra ninguém pisar Olho pra trás do que passou Te jurei o meu amor E eu te dei Você brincou e eu vacilei Ao invés de apaixonar, eu me apaixonei Você brincou e eu vacilei Ao invés de apaixonar, eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Obrigado.